Música Fala pessoal, beleza? Oi, mamachinhas lindas! Estamos aqui de volta para mais um episódio da Lenda dos Campeões, galera! E hoje nós queremos mexer com os nossos fósseis, pessoal. A gente viu os comentários de vocês, muita gente comentou que não compensava a gente ficar pegando o Dratini, ficar correndo atrás do Dratini, que o Salamance era melhor, ele acabava sendo melhor do que o próprio Dragonite. E até pela facilidade de pegar também, né? Sim, a gente até tem, né? A gente consegue capturar dois Begon. Exato. Então, pessoal, com relação a isso, a gente vai fazer assim, se a gente trombar com o Dratini e a gente captura, ou se de repente, sei lá, pegar um Dratini, talvez off-record, até tal, só por ter. Porque a gente vai então treinar o nosso Shelgon para ele virar Salamance. E eu estou pensando muito seriamente em o Shelgon entrar no lugar do Flygon, galera. Eu gosto do Flygon, ele era um dos meus pokémons favoritos, ele é um dos meus pokémons favoritos aqui, mas eu não sei se ele vai ser tão bom competitivo assim quanto um Salamance. Então, e eu quero ter só o dragão, né, galera? Eu não quero fazer um time com dois, três dragões. Não, não é necessário, não. Não, não, não. Então, galera, é isso. A gente vai fazer treinamentos no Shelgon, mas hoje, nessa primeira parte do episódio, vamos dizer assim, a gente vai fazer o nosso laboratório secreto, não tão secreto, de mexer com fósseis, galera. Depois, na segunda parte do episódio, a gente provavelmente vai ocupar um pouco, né, amor? É, a gente... A gente aproveita o Yuka um pouco. A gente fez os negócios aqui. Sim. Então, aqui, galera, eu marquei aqui na parede, só para... Ah, eu achei mais um fóssil aqui, ó. Ah, você achou mais um fóssil, amor? Legal. Não, mim tem dois fósseis. Consegui pegar. Fiquei lá, mineirando. Mineirando, não, lá, nadando no mar. Pega aqui, tá aqui atrás de você. Ah, você jogou no chão? Peguei. Vai ser limpo, pessoal. Sim. Daí, galera, a gente quer fazer aqui nessa salinha. Eu já tinha demarcado. Eu vou cavar um pouco ela aqui, tá? Eu não quero fazer nada grande, mas eu não posso fazer nada pequeno também. Caramba, tem muita areia aqui. Por quê, galera? Porque se fizer algo muito grande, a chance de spawnar Pokémon aqui dentro é bem alta. E, na verdade, eu não quero nem Pokémon spawnando aqui dentro, porque eles atrapalham. E até que eles spawnam de alguma forma, gente. Ah, tá tudo com as páias destruídas aqui. Sim, sim. Eles spawnam na nossa plantação ali, mesmo ela sendo pequena. Então, é uma coisa que tem que ficar sempre de olho. Eles são muito marotos. Nossa, eu sei que eu vou esconder isso. Eu acho que tem grama aqui, não acho. Você vê que você pode tirar essa plantaçãozinha. Seus bandos horrorosos. Seus bandos horrorosos. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu pôr uma tocha aqui pra vocês enxergarem, né, gente? Eu não sei exatamente o tamanho que eu quero. Litwick, fica quieto aí, rapaz. Eu já tenho um Litwick. Eu não quero capturar você. Uu, achei ferro. Eu tenho que ter Litwick. Só que é uma amiguinha. Você tem um Litwick, mamão? Eu tenho. Ah, você tem também, né? Tem. Nós dois temos Litwick. O que é Litwick? Você vai ficar sem dor. Não adianta chorar aí, não. Acho que eu vou fazer ela mais ou menos desse tamanho aqui, galera. Eu não quero fazer nada muito grande, porque o que eu quero pôr aqui dentro? Eu quero pôr somente a máquina de limpar fósseis e a máquina de transformar o fóssil num Pokémon, né? Descobrir qual que é o Pokémon que vem daquele fóssil. Vou fazer aqui assim. Ah, mamão, você tem pá? Não tenho, mas o nosso baúzinho tem. Ah, mas acho que nem vai precisar. Ah, não. Vai precisar sim. Pera aí, deixa eu levar aí. Porque esse aqui é o tamanho que eu quero fazer, mas eu tenho que cavocar a parede depois, né? Pra colocar pedra, madeira, quer dizer, pra ficar... Aliás, aliás, mamão, você acha que eu devia fazer de que material aqui dentro? Ah, desse meu material aqui. Madeirinha mesmo? É que eu queria fazer ela com um ar mais, sei lá, tecnológico, sei lá, uma coisa mais... É que a gente não tem tanta coisa de neve pra ficar branco. Neve não, neve não. É, a gente não tem nenhum material muito diferentoso, né? Isso é verdade. Frostbite. Beleza? Você acha que esse tamanho tá bom? Tá. Me ajuda só a cavocar essa... Oi? Muito mais que bom. Eu vou colocar a parede, pessoal, aqui nessa altura aqui, tá, ó. Errei, porque eu sou ruim. Não. Você viu já a coisa errada tá fazendo, né? Eu já vi. Vou pegar um pouco de madeira aqui. Eu tava dando uma olhada, pessoal, e é relativamente fácil de fazer a máquina. Ela gasta bastante alumínio, mas a gente tem alumínio, que eu já transformei em plaquinha pra não perder tempo, porque aquela plaquinha leva um século pra ficar pronta. Eu nunca vi como demora. A pokebola, você baixa, ela faz rapidinho, né? Mas, tipo, aquele negócio ali, ele é muito demorado, cara. A gente tá com uma marretinha de diamante, galera. E demora, tipo... É muito pé no travesseiro. Nem disse que na vida era fácil. Você vai ver com a filosofia de xícara de chá pra ser o inimigo, irmão? Ah, e tem aqui uma outra fazinha de prédio. Ah, serve. Só pra cavagar, porque essa terra aqui, ó. Coloca aqui. E já faz uma salinha mais ou menos bonita. Você vai terminando aí, amor? Então, eu vou fazer a... Ah, falta o chão. O chão a gente pode fazer do quê, amor? Eu não quero fazer essa mesma madeira. Eu acho que vai ficar paia. Então, o que você quer fazer? Não sei, por isso que eu pretendei pra você. Eu não quero fazer uma madeirinha aqui, mas você não quer fazer de neve. Neve? Será que fica bonito? É, um chão tipo de laboratório, de neve. Pode ser. Vamos fazer de neve. Tá bom. Coloca, de neve a gente tem bastante. A gente fica matando os bichos lá no... No iglu, né, galera? Lá no... No ártico. Lá a gente tem neve pra dar com o pau. Então... Beleza, vou fazer de neve. Eu vou cavocar aqui o chão pra você até quebrar minha picareta, amor. Vou até terminar. E daí eu já vou lá mexer na máquina, galera, que eu quero mostrar pra vocês. Eu tô muito ansioso pra fazer essa máquina, porque ela é muito legalzona. Cadê que eu tenho que ter plantas e decorativos? Isso aí. Onde nós temos balde? Aqui tem um balde. Ah, tem um balde aí que eu peguei no... Na mist. Ah, é verdade. Você tem mais um? Não, a gente tem dois, né? Vou precisar fazer um terceiro balde. Um, dois, três. E... Não. Aqui. Tá. Fazer mais um balde aqui. Perfeito. Deixa eu guardar um pouco esse material aqui, galera, porque ele tá... Nossa. A gente tem tanta pedra, amor, que eu vou jogar fora um pouco aqui, tá? Tem muita coisa pra jogar. Sim. Pedra sobre... Ah, é. Meu balde vem aqui. É de madeira. Madeira tá aqui, ó. Tô colocando aí. Mas você vai fazer desse tipo aqui mesmo? Que tipo? Apesar desse aqui na parede mesmo. Sim, sim. Apesar que eu acho... Eu acho que tem que jogar uma mais pra trás dessa parede aqui, mamã. Ficou muito em cima. Tá. Tu joga ela uma mais pra trás? Eu... Ah, tinha uma ideia. Que ideia, mamã? Surprese. Ó, como eu sou muito bonitinho, eu cavoquei aqui pra você a parte da areia, tá? Você só tira a pedra ali. Tá bom. Porque eu sou muito bonitinho. Ai, meu Deus. Você é bonitinho, ok. Eu sou maravilhoso. E eu vou fazer a máquina agora com vocês, galera. É o seguinte. Ela tem vários processos. Eu já fiz aqui a maioria das coisas que eu precisava fazer. Que, na verdade, era basicamente esse negocinho aqui. Preciso de um pouco de redstone. Preciso de vrido. E tá. Vamos ver, então, a primeira parte. Primeira parte que eu vou fazer vai ser a base dela, que é... Isso e... Isso. Não é isso? Não é isso, não? Não. É quase isso. Aqui, ó. Atrapalhado. Aqui, ó. Não, é o topo. Cadê? Aqui. Topo para a máquina de fósseis. Não é a base. É o topo. Tudo bem, né? Agora eu vou fazer a base. Agora essa aqui é a base. A base é assim. Legal. Depois nós temos... Ah, é. Faltou um negócio aqui que eu sei que nós temos porque eu olhei aqui uma obsidiana. Essa daqui é meio que, sei lá, circuitos. Um computadorzinho. Tela também. E agora a gente precisa de água. Tá tudo bem, hein, mamãe? Tudo bem. Tudo bem. Quem que fala assim? Ah, é a... É a Lily. A Lily. Lily que fala assim. Shogun, é sério que você não vai conseguir matar esse bicho, velho? Nossa, tem mais alumínio aqui. Tô pegando. Peguei, mamãe. Peguei que é bom. A gente põe muito alumínio mesmo. Eu vim buscar uma... Uma aguinha pra nós. Pronto. Ah, meu Deus. Isso tá meio ruim hoje, quer dizer. Sempre tá, mas hoje tá um pouco pior. Do que de costura. Ah, que tá um tempo seco, gente. Acho que tá meio complicado. É tenso. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo, galera. Ter pólipo nasal e sinusite. Essas paradas loucas aí. É uma coisa muito ruim. Legal, fiz. Agora, eu acho que é assim. 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 E isso que vai aqui. É isso mesmo. Ho, 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 ho. Máquina para fósseis. Olha que da hora, galera. Está feita a nossa máquina de fósseis. Onde que tá o negocinho de limpar fósseis, mamãe? Tá com você? Não, acho que eu deixei no baú da coisa especial. Deixou. Tá aqui. Peguei. Então, vamos lá. Faltou neve aqui no cantinho. Ah, calma, mamãe. Não terminei minha decorations ainda. Ai, meu Deus. Rapaz, ficou apressado. É que eu quero decorar aqui. Calma, Zé. Opa, errei. O que você vai fazer, mamãe? Ah, mamãe, você já vai vir. Eu vou fazendo a porta aqui. Oi? Mas você gosta. Ah, se você fizer uma coisa bonita, eu gosto. Mas é chato. Não é do nada. Olha a calunha contra a minha pessoa, amor. Não é calunha. O pessoal aqui está tudo de prova. Ninguém está de prova de nada. Isso é calunha. Nossa, também areia demais. Mas eu vou guardar essa areia porque areia é bom para fazer vidro. Eu vou guardar aqui só por isso. Ficou bonito. Gostei. Eu não gostei de uma coisa. O que? Pera aí. Você vai jogar um mais para trás para o... É, para não ficar grudando ali. Grudando ali. É, imagina aí. Ah, você tem machado? Tem, tá. Obrigada. Nada. Agora, pessoal, eu quero colocar essa máquina, tipo, bem no centro da sala. Que da hora, velho. E a maquininha de limpar fósseis, eu quero colocar... Onde eu posso pôr ela, mamô? Deixa eu pôr, sei lá, do lado aqui, assim, ó. Pera aí, já vejo. Aqui, pronto. Ah, que sensacional. Eu me rosquei. Olha que da hora, galera. Inserte fóssil. Daí, como é que funciona? A gente coloca o fóssil aqui dentro e ele vai transformar esse fóssil num pokémon. Eu já tenho dois fósseis. Eu tenho fóssil da caveira e do dome. O do cabuto. Eu quero pôr o do cabuto, mano. Ah, que da hora. Olha, mamô. Vem ver os efeitos de partículas. Nossa, que demais. Tô vendo aqui. Vai ter mais fóssil aqui. Deixa eu pôr aqui. 4%. Ah, ele não é tão demorado. Achei que ele era mais. Já tá em 5%. E daí ele faz um cabuto pra gente, galera. Tipo, o cabuto é muito da hora, velho. Ele vira o cabutops depois. É, ele vira o cabutops. Tipo, ele é muito da hora. Ah. Vai ficar ali. Não consigo pegar. Não? Não. Com o tempo ela sobe. Ah, que legal. Ficou bonito. Eu gostei. Dá pra colocar alguma coisa ali dentro depois. Não sei o quê. Não sei também. Talvez uns fósseis. É, pode ser. Boa ideia. A gente pode fazer um... Não, sabe? Pode fazer? O quê? Fazer... Como que eu falo? É... Item frame, né? Ah, é. Com item frame e coloca o fóssil. É verdade. É verdade. É cada hora. Verdade mesmo. Nossa. Sensacional. Tem couro aqui? Couro? Temos 10 só. É, tem que matar mais mil tank. Mil tank que acaba couro. Item frame vai quantos? Aí um só, não vai? Já foi aqui, mas... Cadê? Ah, veio. É um fóssil de armadura também. Não, não. Não tinha esse. É o Sheldon agora. Ó, legal que dos três a gente pegou três Pokémon diferentes já. Ah, isso é bom. E vamos ver qual que é o quarto que vem aqui, né, galera? Torcer pra que seja um legal. Sabe quem eu queria? Era o táctil. Ai, quem não quer, né? Cadê? Sumiu. Ah, não. Veio dois do Sheldon aqui. Só porque eu falei, né, que não tinha nem repetido. Ah, boca santa. Nossa, que da hora. Olha, olha, tipo, o cabuto pequenininho ali dentro. Deixa eu ver, 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 ver. Que da hora. Tipo, ele bem pequenininho. Parece um embriãozinho, sei lá. Um feijãozinho. Ai, que coisa que é. Vai pra feijãozinho. Cabuto feijãozinho. Feijão. Ai, que bom. Ai, me enrosquei aqui. Ah, eu fiz aqui. Tem frames, mamãe. Pode a gente usar depois. Legal. É, por enquanto a gente ainda não tem muito fóssil pra gastar, né, mas... Onde é que mais fóssil a gente vai fazer? Ah, tinha um outro balde ali. Eu fiz um à toa. God damn it. Caramba. Ah, tá quase terminando ali já. Enfim, vamos só esperar ele terminar. 99, mamãe. Olha que bonitinho o cabutinho ali dentro. 100. Insert pokeball. Ah, eu tenho que pôr uma pokebola. Uma ultraball? Vamos pôr uma ultraball mesmo. Working. 97. 98. 99. Retrieve o pokémon. Foi. Que da hora. Eu tenho um cabuto. Velho. Que da hora. O cabuto é o quê? Eu não sei o que ele é exatamente. Tem que ver no site lá. Cabuto, cabuto, cabuto. Aqui. Cabuto. Ai, que bonitinho. Fica um pouquinho você por fora, Ânfaros. Não, não precisa ver no status de mão. Eu vejo aqui agora, né? Ah, tá. Ele é água e rock. Nossa, é uma combinação interessante. A gente não tem nenhum tipo rock bom. Bom. Rock é bom contra o quê? Vamos ver. Rock é bom contra inseto, contra fogo, contra voador, contra gelo. Hum, olha, contra gelo. Contra gelo. E rock apanha do quê? Rock apanha de lutador, de grass e de ground, de steel e de water. Mas, como ele é water, ele não apanha nem de steel e nem de water. Interessante. Não apanha? Não. Interessante. É, porque o water apanha meio de steel e meio de water, entendeu? Então, como ele é rock e water, ele já... Mas, por outro lado, ele leva quatro de grass. Ixi. Mas, leva um quarto só de fogo. Hum, falando em grass, eu posso fazer uma coisa hoje. O quê, mamã? É que eu quero upar o meu glue. Level 53, que ele vai pegar a última coisa que ele vai aprender, que é petal dance, que eu quero pegar. Legal. É bem fortinho. Aí, eu quero evoluir para vaioploom. Sensacional. Vamos fazer isso, então? Vamos. Vamos lá. Você tem algum lugar de preferência para você upar? Eu tenho um aqui. Vamos ver. Eu não sei se vai ser o suficiente para a XP. Vou dar aqui o barra. Uhum. Aí, você vem comigo. Eu dou TPA em você, né? Porque a gente... Eu aprendi assistindo vídeos de nosso querido Mephs. Uma forma de upar os pokémons um pouco mais rápido. Você já foi? Como que é essa forma, mamão? Me explica aí. Você ficar upando nos treinadores dos outros. Ah, mas essa aqui é a Rum. A Rum é a nossa também. Não, é a nossa, mas... É uma excelente ideia. É uma excelente ideia. Porque eles são todos bosses. É verdade. Então, vamos lá. Vou tacar o Lum aqui. Taca o Gumzinho. Nossa, que chapéu engraçado que você tem. Mas eu ganho, né? Ah, ganho. Ganho. E é bom que seja um pouco mais difícil assim, porque daí eu ganho até mais. XP. Sim, sim, sim. Nossa. Bugou na terra. Que o Gumzinho, que bonitinho. Olha, foi level 52. 52, mamão. Você precisa de 53? Isso. Você tá ele com o ovo de XP? Tô. Ah, então... Com certeza nesse Golbat aí você... Porque o Golbat ele é forte. É, eu não sei se você vai batendo no Golbat com o Gloom, mas caso alguma coisa você troque, o Gloom ganha a XP também. Eu vou pegar o Ampharos. É, Ampharos. Ampharos, Ampharos. Ampharos destrói o Golbat. Vamos lá, dá um. Vamos lá. Errou. Não é dessa vez. Morreu. Ela só tem dois, né? Só. Hum, paiona. A nã baixinha. O pomo. Não, falta um level só. Joga de novo. Não dá, porque ela só dá pra jogar uma vez. Ah, só uma vez? Ela passou alguma coordenada? Passou, mas a coordenada que ela passa, lembra, a gente já vai pro... Pra torre. Pra torre, é verdade. Deixa eu ver uma coisa. Acho que eu tenho um outro aqui perto, só que eu acho que ele não é muito forte. É. E que inclusive, eu tenho que... Nossa, eu não tenho nenhum pra voar. Eu vou deixar você ir, então eu vou ficar por aqui. Pera, deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. Em qual waypoint? Eu não quero upar, por enquanto, porque eu não sei quais ataques legais pegar com o meu shellgon. Eu não olhei lá ainda. Ah, entendi. Por que de acho você senta tão alto em cima do flygon? Mas eu, você também. É? Uhum. Estranho. Acho uma coordenada, então, pra gente ir, daí a gente já vai lá. Pra você upar seu... Ah, tem um tio aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Ah, não, não, esquece, é treinador normal. Ele andou. Uhum, pera aí. Me going? Wilton, mas é level 32. Sei lá. Pode ser que seja bom. Pode ser, pode ser. Posso dar tempo em você? Não, não cheguei ainda, calma. Ah, você tá voando. Eu tô. Deixa eu jogar um cabutinho no chão, galera, vamos ver como ele é? Ah, que bonitinho. Ele é um insetinho de carapaça. Parece aquele, como fala, o cara velho, né? É, é, parece mesmo, lembra um pouco. O cara velho. Ai, que bonitinho. Eu tô chegando. Só um pouquinho mais quadrado do que você devia ser, né? Mas, tudo bem, isso é bonitinho mesmo assim. Volta aqui que você é muito... Oh, é Minecraft. Fale isso pro ânforos. Ah, pera aí. Achei, achei uma aqui, pera aí que eu tô descendo. Dá até pé em você. A hora que você puder, você aceita, amor. Tá. Oi, Flygon. E você tá com esse chapéu engraçado, de novo. Você tá com o chapéu de palha, mas você vai trabalhar. E você tá com aquela mão, tipo, uma mão zoilda muito estranha. É, esse aqui eu acho que é tipo bug. Bug, é. Quase certeza. Não, sim, mas quem que é forte? Fogo? Contra bug? Contra bug... Fogo, voador, rock. Acho que o grass não é, né? Ou bate um? Grass não. Grass bate normal. Não, grass bate meio, desculpa. Não, então deixa quieto. Vamos lá, já joguei o glumzinho. Agora você vai com o Arcanine. Nossa, deu hit kill. Sério, boa o Arcanine. Caraca, né? Aliás, o Arcanine tá bem grandão, tá bonito. E tá lindo, né? Ah! Arcanine muito da hora. Ó, louco, ó. Deixa, você tirou metade da minha HP. Tirou metade da sua HP, mas você tirou a HP dela inteira, praticamente. Ganhou? Ganhei. Upou? Ai, peraí, tem outra coordenada aqui, só que eu tenho essa notada. Você não upou ainda? Peraí, mamãe, eu tô vendo aqui as coisas do coordenado. Não, eu sei, mas ainda não upou, só porque é bom o cara agora. Eu acho que não tô saindo daqui, mamãe, peraí. Ah, tá. Eu não tô aqui a coordenada, porque não sabe como que é a vida. Cara, eu achei muito boa essa ideia de, tipo, de você upar nos treinadores. Porque eles são boas, esses treinadores. Então eles sempre vão ser mais altos do que nós. Um level mais alto, e dá bastante XP, então, tipo, é muito bom. Ah, o Arcanine upou e o Gulum não. Ah! Fala, deixa eu ver quanto que falta pra você. Rapaz, o Gulum upar. Pro rapaz. Nossa, falta muito pra ele upar. Falta 7k. Nossa. É, você vai ter que batalhar com ele e vencer umas duas batalhas usando o ovo, que daí ele upa. Sim. O problema é que eu não posso mais batalhar com esse cara aqui. Bom, vamos procurar outro treinador, então. Peraí, peraí, só um minuto. Deixa eu só fazer uma hipótica. Não, hipótica não. Uma hipótica. Bom, vamos procurar o treinador, então, né, amor? Porque daí você já upa, porque a gente quer que você upe, porque é o legal. Isso aí. Voltamos aqui pra lutar. Mamã, você upou? Eu vi. Não sei o que é o Lab 53. Eu bem, não sei como. Já disse 7 mil aqui, segundo o Sumari, o Sumari burro. Ele é bugado, se Sumari, nem tente. Que sorte, porque você ia pegar a luta agora contra um Pidgey, e o Pidgey é voador, e voador bate dois em grass. Deixa eu pegar aqui pra mim. Bate um em pozo, mas bate dois em grass. Vamos lá. Quero você, Petal Dance. Agora eu tô na batalha, né, então tem que terminar a batalha. Você tá, vai ter que terminar. Ah, já que eu vou destruir, então, vai. Vou destruir aqui. Vou destruir. Vai destruir, que o Sumari fez. Agora vem um Poison. É Kansh. Vamos lá. Não foi tão destruidor assim dessa vez. Mas agora destruiu. Destruir. Ela destrói de novo. Nossa, e agora é um Rock. Pega o Empolio. É Rock, não vai dar muito certo. O Carnine tá com a mão. Ah, pegou o Empolio. Empolio é forte contra... Não sei se ele é Ground, se ele é Ground e o Rock. Ah, mas já foi. Já foi, já... Ah, ele deu uma outra coordenada, não peguei. Não? Não, esqueci. Enfim, a parte importante agora. Vamos pra parte que interessa. Vamos lá. Será que é isso que eu ia perguntar? Ou será que ele cresce? É só colocar a pedra no bicho, né? Uhum, sim. Oh, o Gloom está evoluindo. Você vai falar dele entre o que mesmo? Vai o Plume? Vai o Plume que eu quero. Que legal. Porque vai o Plume, ele é Poison e Grass. O Biloso, ele é só Grass. Então, eu prefiro ir pelo vai o Plume. Ah, entendi. Mas posso ter um Biloso mais pra frente também. Não tá... Ah, mas ele tá correndo. Nossa, pra onde ele foi? Foi embora. Ai, eu tenho vai o Plume no anão. É anão também? Ele não cresceu? Claro que é não, mamãe. Ele é o tipo do bicho. Joga ele aí pra gente ver, amor. Vai o Plume. Nossa, como você dá medo, hein, vai o Plume. Nossa, demais. Você dá muito medo. Deixa eu passear em cima do vai o Plume. Vai o Plume, não. Volte, após dar uma quetsinha do servidor. Mas acontece nas melhores famílias, né, pessoal? Já dissemos isso. É normal, normal, normal. Bom, agora a mamãe tem o vai o Plume e eu tenho um... É um pedraço. Cabuto. Bom, eu não sei se o Cabuto, muito provavelmente o Cabuto não vai nem fazer parte do meu time, galera. Mas eu quero estudar ele. Porque, de repente, né, se ele for interessante, se ele for da hora, quem sabe? Eu também acho que eu acho que seja legal. Ó, tem um elétrico ali, meu moço. Eu não quero testar seu... É o vai o Plume. É o vai o Plume. Vamos lá. Vai o Plume. Vai o Plume. Vamos lá, vai o Plume. Também que não tem nem graça, né? Não, não teve nem um pouco de... Levo 35 elétrico quando seu vai o Plume e 50 e pouco. Uh, que lugar da hora. Ai, tô feliz com o meu vai o Plume. Com o seu mini vai o Plume. É meu mini. Ai, meu Deus, eu tenho bichão, não. Pois é. É isso, velho. Mas, bom, gente, pro episódio de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo episódio, será que a gente já vem com um ginásio, amor? Eu acho que já, né? Sim, tem um ginásio. Tem a torre ainda que é preciso... Sim, sim. Destruir. Nossa, que bicho é mais esse? Não sei o que bicho que eu tô batendo. O Shelgon. Ah, é o seu Shelgon. Nossa, o Shelgon é muito grande. Mostra aí pra gente. Você nunca viu ele? Eu já mostrei pra galera o meu Shelgon. Mas eu não lembro. Caramba, o Shelgon é muito gigantesco. Bonitão. Mas, bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, pessoal, não esqueçam daquele ritualzinho que a gente sempre pede. Avaliem o vídeo aí. Deixem um joinha se vocês gostaram. Deixem o comentário de vocês com as sugestões, com dicas sobre Pokémon, porque é sempre bom a gente aprender um pouco mais. E até o próximo vídeo, galera. Um abração pra todos vocês e fui. Tchau, galera. Um grande beijo. Não esquece de deixar seu like, principalmente aí, pelo vai ou pelo meu anão. Mais um anão aqui pra família. Mais um anão pra família. E aqui não tem preconceitos. Isso aí, galera. Como o Lu falou, não esquece do seu like, caso você tenha gostado. Só pra gente saber se vocês realmente também estão gostando da série. Isso aí. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, galera.